Música Fala galerinha do Youtube que curte o reino animal Hoje eu estou com uma convidada super especial Uma pessoa que me apoia bastante quando eu comprei a Safira Ela está aqui inclusive Essa aqui então é minha prima Bárbara Galera E a Bárbara foi quem foi buscar a Safira comigo no aeroporto Então eu coloquei ela nessa enrascada assim Era um dia à noite e a gente foi buscar a Safira À noite e super tarde Porque a Safira chegou 10 horas da noite no aeroporto Exatamente galera Então 10 horas da noite a gente estava indo para Ribeirão Preto Quem não sabe a gente mora no interior E a cidade mais próxima que tem aeroporto É uma cidade vizinha à nossa Que chama-se Ribeirão Preto A gente mora em Sertãozinho e o aeroporto é em Ribeirão Então a gente foi para lá É mais ou menos uns 30 minutos de carro E eu chamei a Bárbara e ela falou assim Então tá, então vamos Vamos ver como que foi Foi, foi uma experiência super interessante A gente perdeu, a gente faltou na aula da faculdade Então pegamos pista à noite super tarde com o carro do meu pai Todo mundo com medo da cobra Minha mãe entrou em favor que a cobra ia entrar no carro dela Já começou aí a aventura, né E tipo assim, foi muito estranho Por quê? Porque eu sempre gostei desses animais Desde criança E quando eu tinha outra cobra, né A Quarsnake Quando eu tinha lá uns 5 anos atrás Mais ou menos 4 anos, 5 anos atrás A Bárbara também veio e acompanhou esse processo Só que a Córnia eu consegui aqui na cidade Então não teve esse problema de logística De ter que ir para Ribeirão e tal E a Bárbara, ela tem medo Mas ela, tipo, por minha culpa Ela tenta se superar Porque eu fico tanto insistindo Então ela tenta ir lá, passar mal, beleza Então com a Jibóia, quando a gente foi buscar Foi mais fácil Então ela topou ir lá no carro Pediu a autorização do meu tio, da minha tia Para ir restar o carro Porque o carro da minha mãe Não sei o que ia acontecer Ela não ia dar para ir para o carro da minha mãe Acho que ela não deixou Uma coisa assim Ela ficou com medo da cobra É, exatamente Minha mãe não tinha autorizado essa ideia Ah, até porque minha mãe é o seguinte Quando eu comprei a Safira Minha mãe duvidou Qual que eu tinha comprado uma serpente Uma Jibóia legalizada Apesar de eu já ter tido uma Minha mãe disse Ah, ela não fez isso de novo, né Mas eu tinha feito, galera E aí eu falei com a minha mãe Minha mãe, tipo, não deu muita ideia E quando eu disse que a cobra chegou Que eu tinha que ir no aeroporto Ela disse Não, não vou emprestar meu carro Você vai se virar, galera Você não comprou, é? Ela se vira Aí lá vai eu A fé de quem? Da barba, né? A pessoa mais louca que eu Então a gente pegou E foi isso que aconteceu Foi E a gente se perdeu dentro do aeroporto Porque a gente nunca tinha ido Nessa parte de carga Então a gente ficou Uns 15 minutos Andando dentro do aeroporto de carro Até a gente achar o lugar Que a Safira estava Exatamente E era um lugar, assim, muito longe Da onde é o embarque das pessoas É um lugar bem pra baixo Terminal de carga deles Então a gente achou dificuldades Perdeu, voltou Fez o mesmo caminho Rodou no mesmo lugar Chovendo Chovendo A noite Então foi uma aventura Pena que Eu não tinha um canal ainda Eu estava pensando em fazer Mas não tinha feito Então eu não gravei nada disso Nem foto Acho que a gente tem uma foto Uma foto A gente tem uma foto Essa foto é um pouco escura Se der eu vou colocar ela aqui No meio aqui pra vocês Conseguirem ver A nossa foto junto Dentro do carro Com a caixa da Safira Na mão E quando chegou lá Minha reação Foi super bacana Porque, nossa Minha cobra chegou A Safira chegou E o medo de abrir E ver se ela estava nervosa Se ela ia estar calma ou não Aí abri lá Tirei o saquinho Embalei ela Foi saindo devagarzinho Aí o moço lá Eu lembro que o moço lá Trabalhava Queria ver Ficou interessado Nossa, chegou uma serpente aqui Ele queria ver Aí eu abri Deixei ele ver Aí ele perguntou pra mim Você não vai pegar? Eu disse Não, deixa ela ali Por enquanto Porque eu não sei Se ela está nervosa Se ela está estressada Da viagem O cara estava mais ansioso Para ver a cobra E pegar a cobra na mão Do que a gente Que está vindo lá Buscar a cobra Exatamente Foi isso que aconteceu Ah, mas foi bem legal E eu trouxe a Bárbara Para contar essa história Já que eu não fiz o unboxing Da Safira Que eu não abri a caixa Junto com vocês Galerinha e tal Galerinha, então Talvez a próxima vez Que eu for comprar Eu consiga gravar Aí a chegada e tal Se tiver a próxima Se tiver a próxima Veremos Veremos Ahn Esse foi o vídeo de hoje Então Essa foi a minha prima Bárbara Para vocês conhecerem Se vocês não sabem A gente já preparou Uma surpresa para o canal Que vocês vão adorar Por sinal Ficou muito bacana É um vídeo Que a gente gravou Com a Safira na rua Então fique ligado Nos próximos vídeos Ok, pessoal Hora do salve Eu preciso de dar Um salve aí Jefferson Lima Um salve aí Para você Então Ok Você pediu um salve Então está aí O seu salve E vamos finalizar O vídeo com a Bá Com a Safira Se você curtiu o vídeo Já deixe seu like Se inscreva no canal Se você não é inscrito Compartilhe Nas suas redes sociais E ative o sininho Para receber notificação Todas as vezes Que eu postar um vídeo novo Para você Falou, galerinha Tchau